Eu não quero sentar, fala! Ele te chamou pra ir embora. Não, eu tenho equívoca, eu tô grávida! Como que eu vou... E tá começando mais um vídeo aqui no canal, gente. E no vídeo de hoje eu vou trollar os meus pais. Eu vou inventar pra eles que eu vou embora de casa com meu namorado, que a gente vai mudar pra, sei lá, pra uma roça, porque ele vai plantar umas pés de mandioca. Vou inventar um monte de mentira e eu espero que eles caiam. Mas como geralmente o Sheik fala as coisas na lata, se eu simplesmente chegasse e falasse isso, eles nem iam cair, sabe? Então hoje na hora do almoço eu já lancei uma. Eu já falei pra eles, olha, hoje a gente tem que conversar um negócio à noite sério. Aí eles já ficaram meio assim, me perguntando o que que era e tal. Aí eu vim pra loja aqui trabalhar. E daí quando eu chegar em casa, ainda eu vou falar mais uma coisa. Não esquece que a gente tem que conversar e tal. Se vocês estão assistindo é porque deu certo. Já deixa muito like pra eu saber que vocês gostam desse tipo de vídeo e trazer mais. E se deu certo também, deixa aqui nos comentários várias ideias de talagem pra eu fazer com eles. Porque daí se deu certo e com certeza eu vou fazer muitas outras, tá gente? Se você caiu aqui no canal de paraquedas, já se inscreve aqui no canal. E se você não me segue no meu Instagram, não sei o que você tá fazendo da vida. Me segue lá no meu Instagram que tá passando aqui na tela. Muito mais presente lá também. E também me segue no TikTok, eu já sou famosa, tá? Dá licença. Me segue lá no meu TikTok que também tá aqui na tela. E agora vamos pra trollagem. Gente, cheguei em casa agora. Vou falar pra ele mais tarde e a gente quer conversar com vocês. Ou sei lá, falar alguma coisa assim. Mas eu acabei de chegar em casa e eu já vou plantar, sem minutinha. Vou falar que eu quero conversar com ele daqui a pouco. Vamos lá. Tá, ó. Mais tarde eu quero conversar com vocês. O que é isso? Conversar com você e com a minha mãe. Depois a gente vai conversar. Não. O que é isso, Laura? O que? É não, viu? Pai, eu falei que a gente vai conversar. Eu não vou pedir nada. Eu vou... A gente vai conversar. Senta aí eu vou sem a mãe que eu quero conversar um negócio com vocês. Que negócio? Que tipo de coisa que é? Eu quero conversar. Que tipo de coisa? Não, tá bom conversar agora. Não, é mais tarde. Não, não. Mais tarde não interessa, é agora. É, que tipo de coisa, hein? Olha, olha. Não, não dá. É mais tarde. Agora não é mais tarde. Não, eu falei a boca não. Fala logo. Fala. Pai, espera, mas você está me deixando mais nervosa. Não, fala logo. Fala. Senta. Não, fala logo. Senta aqui. Não, fala logo. Não quero achar graça não, menina. Tá, eu também estou achando, mas você está me deixando mais nervosa. Então fala logo. Então senta. Não, não quero sentar. Mãe, eu não vou falar se ele não sentar. Eu não quero sentar, meu pai. Fala logo. Senta. Eu não quero sentar. Fala logo, ué. Por que não fala? Eu não vou falar se ele não sentar. Ah, então não fala. Não quer falar, não fala. Pai, consenta, meu querido. Eu não quero sentar. Fala. Você é palhaça, mano. Pai, mas... Senta, conversa igual gente civilizada. Senta. Eu não quero. Senta. Fala, fala. Pronto, fala. Fala. Fala, menina. Que eu vou ter que ir embora de casa. Por quê? Porque o Leonardo vai mudar pra fora, não sei, algumas coisas, umas rosas. Desde que eu me chamo pra ir com ele, eu vou ter que ir. Não, pai, senta. Como mais fiada é essa? Mãe. Mãe. Como mais fiada é essa? Mãe. Nossa, fora. Pai, tô falando sério. Tá, tá. O quê? Ele te chamou pra ir embora. Eu não me pareci. Hã? Ai, parece piada, né, Lana? Parece piada. Você te chamou pra ir embora e você vai, vai, vai carpirroça. Vai carpirroça. Vai na moda da Letícia agora? Não, eu não vou pra ir carpirroça, mãe. Mas o problema é que você fala que eu não vou poder começar a minha faculdade semana que vem. Semana que vem, você nem terminou. Onde que vem, senta, por favor. Hã? Hã? Ele não é pra sério, mãe. Não, eu tô escutando, tô esperando. E aí, eu não vou poder começar a minha faculdade semana que vem. Ou mês que vem. Hã? Hã? Mês que vem você não vai começar a faculdade mesmo. Tá, fala, deixa ela falar, Fernanda. Hã? Daí eu não vou poder começar a minha faculdade ano que vem. Então eu preciso ir embora com ele. Ah, e essa brilhante ideia, esse tiro da onde? Pai, ele vai embora. Vai embora pra onde? Pra Cabo Grande. Por que que ele vai embora pra lá? Por causa das roças que tem lá. Não, não posso fazer nada. Eu tô ligando aqui. Claro. Você não vai pra um lugar nenhum? Vou com ele. Vou, pai. Vai morar na onde, Laura? Com ele. Não. Pai, ele já fez oito anos. O pai dele rendou a terra pra ele lá e ele vai sozinho. E aí, a gente vai. Eu e ele. Ai, Laura, nessa preguiça sua, você vai lavar, passar, cozinhar e cuidar da roça, hein? Gente, não, eu entendi porque eu tô grávida. Como que eu vou ficar aqui? Ai, Laura, que patinho de aranha, Laura. Você é idiota, Laura. Eu tô falando sério. Ai, Laura, vem com essa palhaçada pra cima de mim, Laura. Você não é nem louca, Laura. Você não é nem louca, Laura. Você não é nem louca de fazer um favor desse. Tá aí, eu vou na casa dele agora. Você tá mesmo? Eu vou na casa dele agora. Vai na casa dele fazer o quê? Vou lá conversar com ele. Você tá mesmo? Vamos lá na casa dele. Você tá? Você tá mesmo? Fala a verdade, menina. Para de gritar. Você tá perguntando, você tá? Você vai na casa do menino fazer o quê? Vou conversar com ele. Você tá? Vou conversar com ele o quê? Não tô falando com você. Você tá? Responde. Você tá falando comigo? Me responde. Você fez essa palhaçada, por favor? Me responde. Não. Pai, você fez isso? Não tá no meio de falar com ele. Não, pai. Espera. Oi, mãe. Fica ruim. A minha mãe tá viva. Eu ia tomar uma. Já ia até tomar uma. Agora não vai chorar, velho. Agora não vai chorar. O que que aconteceu? Eu não sabia que era pegadinha. Ah, sabia? O que que você ia fazer na casa dele? O que que você ia fazer na casa dele? Hein, pai? Vamos conversar, uai. Tá, agora olha aqui. Fala assim, dê like. Se inscreve no canal. Dá o like na casa do... Vai, pai. Fala aqui. Dá like. Se inscreve no canal. Não, que mané like no canal. Fala aqui, por favor. Fala, dá like, pessoal. Se inscreve no canal. Dá o like aqui, ó. E me segue no Instagram. Vai, pai. Fala. Dá o like lá, galera. E esse foi o vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa um like. Não esquece de me seguir no Instagram, que tá passando aqui na tela. e no TikTok também, que tá passando aqui na tela, tá? Um super beijo. Tchau, tchau.